Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o FIFA 14 em 1080p pela primeira vez, tá rapaziada? Vou refazer vários vídeos aí que eu já testei em 720, agora trazendo em 1080p que faz muita diferença, tá? Principalmente em performance e principalmente em gráfico, vários jogos. Tem alguns jogos que vai ser quase impossível de fazer isso, mas os que der eu vou trazer aqui para o canal, é basicamente isso. Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreva aí, já deixa aí o seu like e bora para o gameplay. Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay. Eu gosto muito desse... Desse FIFA aqui, porque ele... Tem até os placares, né? Ah, rapaziada, tá... Lembrando, eu coloquei a qualidade de renderização, que muda bastante, né? Coloquei no baixo, tá? Se deixasse no muito baixo, talvez melhoraria um pouco mais. Mas até que está rodando bem, né? Lembrando que está em 1080p, tá? Está rodando bem, rapaziada. Está rodando mal, não. Está dando umas engasgadinhas, infelizmente, mas é normal isso aqui. Se tratando que a placa de vídeo é bem fraca, né? Querendo ou não, para rodar esses jogos aqui, você precisa ter uma placa de vídeo boa. Para rodar é em 1080, né? Claro. Vou trazer os outros Fifas também. O Fifa 15 pode demorar um pouco. Porque para a instalação dele é no mínimo 3, 4 horas, tá? A instalação dele demora demais. A instalação do Fifa 15 é um negócio assim que... Olha, chega... Eu não... Nem o Fifa 19 demora tanto para instalar, tá? 3, 4 horas para instalar um Fifa 15 é uma brincadeira de mau gosto. Mas, então, o Fifa 15 pode demorar um pouquinho mais. Mas aqui, os outros Fifas eu vou trazendo. Porque eles demoram menos, né? Para instalar. Porque se demorar tanto assim, atrapalha tudo. Como vocês sabem, eu faço bastante vídeo aqui para o canal. Às vezes é 5, às vezes é 3 vídeos. Depende muito da quantidade de tempo que eu vou ter. Mas aqui, o Fifa 14 está rodando bem, sim. Não está rodando mal, né? Lembrando, 1080p, tá? UHD, 1080p. Não está com o gráfico aumentado. É claro que não, senão... Não tem nem como mesmo. Mas eu acho que se botasse a qualidade de renderização um pouco mais baixa, não muito baixa, ele rodaria muito bem. Tenho certeza disso. E está com o gravador ligado também, né? Lembrando que tem esse detalhe. Faz muita diferença também. As configurações estão tudo... Praticamente em tudo no mínimo. Tudo como tem que ser. É... Está rodando muito bem. Está dando para fazer passe. Não está rodando mal, não. Eu esperava mais. Mas eu acho que tem que colocar na qualidade de renderização muito baixa, né? Se deixar na qualidade de renderização muito baixa, lá nas opções do jogo fora do jogo, tá? Lembrando que isso tem que configurar fora do jogo. Eu acho que vai rodar bem. Bem melhor que isso aqui. Opa, Mictarian. Nossa, quase. Dá para jogar sim, tá, rapaziada? Dá para jogar sim. O FIFA 14 é um jogo excelente. Muita gente curte o FIFA 14. Mas eu vou falar sim para vocês. Não sei. O jogo ficou muito mais bonito, né? Querendo ou não, rapaziada. É... É meio que instintivo, né? Quando o jogo fica mais bonito, dá mais vontade de jogar. Dá muito mais vontade de jogar. O menos comigo é assim. Eu gosto muito mais de jogar um jogo que está... Eu sempre tento deixar os jogos o mais bonitos possível. Alguns jogos eu sei que não tem o que fazer. O PES, se eu colocar em 1080p, é impossível jogar. Trava demais. Agora, eu acredito que... Se eu colocar na qualidade de renderização... Aqui, mais baixa... Eu acho que vai dar uma rodadinha melhor. Bom, eu vou fazer esse teste agora. Aí eu mostro um pedaço do... De como que fica com a qualidade de renderização mais baixa no muito baixa. É isso aí. Vou fazer um corte aqui e já volto. Bom, rapaziada. Caímos aqui na gameplay. Eu coloquei a qualidade de renderização muito baixa. E outra coisa, rapaziada. Coloque em limitar a 30 frames, tá? Eu tinha deixado nos 60 frames no último teste. Agora está aqui. 30 frames certinho. E como vocês podem ver, a performance melhorou muito. O jogo está totalmente liso. Melhorou demais. Então, limitem a 30 frames, tá? Não vão jogar a 60 frames. Praticamente, se você tiver na minha configuração, nenhum jogo... Nenhum jogo que se tiver limitador, principalmente do FIFA, coloca limitar a 30 frames. Porque aí ele vai rodar liso. É óbvio que são 30 frames a menos, né? Mas... Dá pra jogar tranquilamente. Não vai ter nenhum problema. O jogo ainda vai... Assim vai continuar rápido, né? O FIFA 14 eu acho um jogo muito rápido, tá, rapaziada? Nossa, esse é o jogo mais rápido que eu já joguei. Todos os FIFAs, assim. Disparado. É que é aquilo, né? Em 720 ele roda liso, 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 né? Em 1080 dá pra ver que dá umas engasgadinhas. Mas agora... Qualidade de renderização baixa. O jogo, mesmo assim, continua muito bonito. Com qualidade de renderização baixa. Olha... Dá pra jogar tranquilamente. Ó, como vocês podem ver, dá pra jogar sim. Não tem nenhum problema. Dá pra marcar. É, dá pra jogar tranquilamente. Não vai ter nenhum problema aqui pra vocês. Então, se vocês tem a minha configuração... Lembrando, 8 GB de RAM, tá? 8 GB de RAM. Com 4 GB de RAM, a performance muda. E muda... Muda demais, tá? Muda demais. A performance muda demais. 4 GB de RAM muda demais. Se você tem 4 GB de RAM, compra um Paint de memória de 4 GB, tá? Lembrando, rapaziada, uma dica. Não tem como você... Por exemplo, eu tenho 4 GB de RAM. Ou você coloca mais um Paint de 4 GB. Aí você linka os dois Pants e ele vai ficar com 8 GB de RAM certinho. Se você colocar um Paint de 6, se você colocar um Paint de 8, ou se você colocar um Paint de 16, você vai continuar com 4 GB de RAM. A memória não vai pegar, tá? Tem que linkar, tem que ser a mesma frequência. Tem que fazer tudo certinho, senão não funciona. Aí, fizemos o gol. É, como vocês podem ver, o jogo tá rodando tranquilamente, né? Não vai ter nenhum problema mesmo, não. Aqui ainda deixei na dificuldade profissional, porque eu acho que normalmente é a dificuldade que eu jogo. Esse FIFA aqui eu acho muito mais difícil do que os outros, né? Nossa, é muito mais difícil. Se eu jogar no Internacional aqui, eu não consigo nem pegar a bola. Nos outros FIFA eu acho eles um pouco mais fáceis. Mas esse FIFA 14 é um excelente jogo. Excelente jogo mesmo. Eu até pensei em fazer carreira nele. Principalmente em 1080, agora que eu tô vendo que tá rodando, né? Vai ficar entre ele e o FIFA 15, né? Eu sei que muita gente pediu pra continuar o modo carreira do FIFA. E eu vou tentar voltar com ele no FIFA 15. Só que o que eu vou fazer no FIFA 15 é baixar alguns... Pets, né? Meio que mods, né? Pra deixar o jogo um pouco mais atualizado. Fica mais legal com os elencos, né? Atuais, do jeito que tá. Marração não precisa, né? Porque os nomes vão tá lá. Não tem problema nenhum. Fácil também aí já é demais. O problema é a idade dos jogadores, né? Ué, perdeu o gol. Tem jogador aí que hoje já tem 22. No FIFA 14 vai ter 14 anos. Que é o exemplo do Haaland, né? Por exemplo. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, o jogo tá rodando muito bem. Em 1080p. Pela primeira vez aí, sendo testado. O jogo tá muito bom mesmo. Aconselho muito vocês jogarem. Vocês têm um PC fraco. Podem jogar o FIFA 14. Ele é muito divertido de jogar. Vocês vão passar horas e horas jogando ele. É muito divertido. Tem como criar modo carreira. Tem modo carreira jogador. Nossa, tem como colocar mod nele. Colocar elencos. Várias vezes. Eu achei outros pets também. Que tem como você colocar praticamente tudo nele. Eu já achei pet de colocar a série D. Do Brasileirão. Então. É basicamente isso mesmo. O jogo tá maravilhoso. Ele fica muito mais bonito. Tá muito mais bonito mesmo. Dá muito mais vontade de jogar. Olha. Fica mais liso assim. Lembrando. Limitem a 30 frames. Limitem a 30 frames. O jogo vai rodar tranquilamente a 30 frames. O jogo fica liso. Fica bonito de jogar. Mais liso. Mas é basicamente isso daí. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal. Que é muito importante. E ative o sininho. É isso aí, rapaziada. Valeu. E falou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.